Top 4 inimigos que não podem faltar de jeito nenhum no Resident Evil 4 Remake Vamos começar nossa lista de hoje com o inimigo mais assustador de Resident Evil 4, o Regenerator Sim galera, ele é um inimigo essencial e não pode faltar no Remake Eu quero muito que ele esteja pra ele tá botando o terror em todo mundo Em seguida temos o Doutor Salvador, um dos inimigos mais ícones do Resident Evil 4 Ele que é muito aguardado no Remake com sua fusão de Super Doutor Salvador É claro que vai botar muito, mas muito terror na gente galera Em seguida vem os Garradores, sim galera, são inimigos que eu gosto de enfrentar muito E eu espero que eles estejam no Resident Evil 4 Remake Em primeiro lugar vem o Verdugo, sim galera, ele é o inimigo que eu mais tô querendo ver no Resident Evil 4 Remake E eu espero que ele esteja, porque a batalha dele com certeza vai ser épica